Música Isso aqui não é ela não, mané LGF o HL dela Aqui, ó Basicamente, eu não consigo, tá ligado Tipo, foi muito foda, mano, o tempo que a gente ficou, real Só que, sei lá, mano, pra não te deixar magoada, tá ligado Pra, basicamente, dar magoada Tô bem de boa, sabe Oxe, ela namorava o Bic em ela mesma De seis meses e, mano, eu só quero Mas, sei lá, eu também não tava nessa pera de namorar Porque eu terminei, eu te contesta Agora ela é minha Biquinho Vou sentir ela Vou sentir ela Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau